. 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 É, 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 olha a cidade Pessoal, tem outra torre lá na colhida Dá pra franquia Então, como é que você está? É, é, ainda entende Agradeço que você esteja junto e principalmente por negociar com o cara do aluguel Tranquilo, seria mentira se acesse que não tome dinheiro É, 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 é É, 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 é O que é isso? 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 O que é isso... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.